Olá amigo internauta, gostaria hoje de lhe falar precisamente de uma mensagem que eu recebi aqui no meu computador, através do Facebook, de alguém que me questionava não só em termos profissionais acerca de um assunto, que não vem agora aqui ao caso, como me deve imaginar, mas que depois, e a propósito dessa mensagem que ele me dirigiu, e já que estava entre aspas como na massa, fez questão também de dar a sua opinião acerca destas conversas que eu aqui assim tenho consigo, como agora acontece, face to face, face to face, porque é face to face e também é no Facebook. E então dizia este nosso amigo, que para todos os efeitos vamos imaginar que se chama Telmo, e dizia então o nosso amigo Telmo, depois desse tal assunto profissional, desse tal assunto pessoal, que não vem agora aqui ao caso, e dizia assim, eu tenho visto algumas das suas videocrónicas, nunca tinha ouvido, nunca ninguém me tinha falado em videocrónicas, mas está bem, realmente tem um nome muito apropriado. E então dizia o nosso amigo Telmo, para todos os efeitos, dizia assim, tenho visto algumas das suas videocrónicas, e comentando a última, quanto aos maus olhados, portanto ele está a falar daquela, daquela, de uma das últimas crónicas que eu aqui de facto tive consigo, onde falava precisamente não só do mau olhado, mas também da água venta e do mau uso da dita cuja e de outras coisas que tais, e portanto se o amigo internauta não sabe de que é que eu estou a falar, é fácil, basta de facto ir à minha conta pessoal no Youtube, procura mau olhado e encontra de facto logo esta crónica de que este meu amigo Telmo está aqui a fazer referência. Então, dizia, ou continuando aqui na mensagem que ele me deixou no Facebook, dizia assim, tenho visto algumas das suas videocrónicas, e comentando a última, quanto aos maus olhados, conheço o caso específico de uma pessoa, que, diz ele, segundo o diz que disse, da aldeia, tem o livro de São Cipriano, e por isso muita gente teme o que ela possa fazer com ele. Eu desconheço o livro, nem sei se realmente o tem ou não, mas não me deixo levar por essas coisas, e não faço, nem deixo de fazer nada por isso, mas muita gente teme o seu poder. Pois é, eu por acaso até tenho o livro de São Cipriano, só que sinceramente, comprei-o há tempos, há uns anos, só que realmente andei à procura dele aqui na estante, na estante dos livros, e não o encontrei, se calhar fiz aquilo que não se deve fazer, diz o livro, que é emprestá-lo, porque realmente, de facto, não se deve fazer, porque emprestando, nós ficamos sem ele, e eu sinceramente já nem sei bem a quem é que emprestei. Estive aqui a procurar nestes livros todos que tenho aqui, aqui no meu escritório, e de facto não o encontro, mas fica prometido, se eu não o encontrar, mais dia, menos dia, mais mês, menos mês, eu vou comprá-lo, e de facto nada melhor do que falar deste livro de São Cipriano, de que tanta gente tem tanto medo, nada melhor dizia eu, do que mostrar o livro tal e qual, e de facto mostrar-lhe que realmente, que esse livro de que tanta gente tem medo, não tem razão para ter medo, porque é de facto um livro normal como todos os outros. Bem, e então dizia é que este nosso amigo Telmo, acho que as minhas crenças são muito diferentes da maioria das pessoas. Muita gente diz, Deus há de dar um jeito e espera que Deus o faça efetivamente. Eu não acredito que Deus faça nada por nós. Fazer é a palavra-chave. Deus não dá emprego, nem comida, Deus dá força e inteligência, dá um empurrãozinho, mas temos que ser nós a tomar atitude. Como você próprio falou, dizia lá o meu respeito, sobre a situação de Deus não evitar os acidentes se a pessoa não souber conduzir. Ele está a falar portanto do tal caso que eu contei nessa tal crónica do mau olhado. Deus poderá tentar dar a consciência à pessoa daquilo que deve ou não deve fazer ao volante ou na vida, mas cabe a cada um seguir o seu conselho, o seu dele, de Deus. Ora bem, já agora deixa-me concluir. Já agora, não leva mal, não leva mal, mas os seus vídeos não pude deixar de reparar no seu fundo. Faz lembrar o do Diácono Remédios. Ora bem, obviamente, quando o Herman o escolheu o fundo, não terá sido por acaso, mas não deixa ser engraçado, diz ele. Ora, esta, a comparar-me ao Diácono Remédios, esta também não está mal pensada, não, senhora? Oh, Thelme, valha-me Deus, isso não havia necessidade. Ora bem, isto, amigo internauta, obviamente que, independentemente de se parecer com o Diácono de Remédios, que o Herman lá parodiou, lá isso, de facto, já não comento, fica ao seu critério fazer estas análises e estas comparações e que não me interessa, de facto, ser comparado com o que importa, é que neste paleio, que não seja um paleio furado, que não seja um paleio de chacha, mas que seja efetivamente uma conversa, mesmo que eventualmente seja um monólogo, porque de facto, infelizmente, não tenho daí, a não ser pelos comentários, nem qualquer feedback, e por isso, independentemente de tudo mais, o que eu quero é que não seja uma conversa chacha, mas que seja, se quiserem, um face to face, onde de facto, não deixo de ser efetivamente, acredite, acredite, não deixo de ser efetivamente aquilo que me norteou quando comecei com estas conversas, que é dizer exatamente aquilo que eu tenho para dizer, dizer exatamente aquilo que eu sinto, dizer exatamente aquilo que eu estou a pensar no momento, não tenho ponto, é natural que estas coisas não saiam assim muito, às vezes, muito direitinhas, porque a conversa corrida dá isto, a conversa que vem do coração dá isto, e portanto, amigo internauta, se pensa que tenho aqui, de facto, um papel para eu ir lendo, e para depois eu cortar, é exatamente como sai, exatamente como sai, é exatamente isto que fica gravado. E é por isso também que eu digo aqui a este meu amigo Telmo, primeiro, quanto ao livro São Cipriano está permitido, vamos falar nesse assunto noutra ocasião, quando eu efetivamente tiver o livro, porque o meu desapareceu do mapa, não sei, por carga d'água, e acredite que não foi perfeito isso, emprestei alguém com certeza, e pronto, livro emprestado, livro perdido, é assim que se diz, e pelos vistos o ditado continua certo. Mas, portanto, quanto a esse livro São Cipriano falaremos noutra ocasião. Agora, quanto ao facto de Deus ajudar ou não ajudar, claro que Deus ajuda, e eu tenho fé é que sim. Agora, ajudar é uma coisa, como o amigo internauta por certo entenderá, mas para Ele nos ajudar é preciso que nós o ajudemos a que Ele nos ajude. Deus pode querer ajudar e quer, mas se eu não quero que Ele me ajude, Ele não pode fazer nada, mesmo tudo podendo. Ele tudo pode, é omnipotente, Ele tudo sabe, é omnisciente, Ele está em todo o lado, é omnipresente. Mas, amigo internauta, Ele dá ao homem, ao homem e à mulher, o melhor que pode dar, o melhor presente que nos pode dar, que é a liberdade. Deus pode não concordar, mas respeita, respeita porque dá a cada um isto mesmo, o melhor presente que nos pode dar, a liberdade. E cabe ao homem gerir, usufruir dessa liberdade da melhor ou da pior maneira. Mas depois não culpemos Deus pelas nossas decisões. Agora, que Ele nos ajuda, ajuda. Mas é como este nosso amigo Telmo nos diz, a forma de Ele nos ajudar é precisamente pedindo também a nossa colaboração. Ele até pode dizer assim, opá, não vais por aí, porque se tu vais por aí a essa velocidade, tu vais te dar mal. Só que se Deus fizesse isso, Ele estaria, como deve imaginar, a interferir na nossa liberdade. E por isso, Ele ajuda. Mas a forma que Ele tem de nos ajudar é precisamente através da nossa consciência formada, formada e informada, não por Ele. Porque Deus não informa, nem forma. Cabe a cada um de nós, ouvindo a sua palavra, sabendo aquilo que Ele pensa, e sabendo aquilo que Ele pensa é escutar a palavra de Deus. É aí, é escutando também, estando informado acerca do que se passa no mundo, porque hoje Deus fala-nos através da Bíblia, e através da televisão, e através dos jornais, e através dos acontecimentos, e através dos sinais dos tempos. É, estando assim, informado, que nós vamos formando também a nossa consciência, confrontando a nossa vida com aquilo que Ele nos diz, na sua palavra, na palavra de Deus, que Ele nos transmite na Eucaristia, que Ele nos transmite através da Sagrada Escritura. Ora, se eu que tenho essa possibilidade de me informar e de me formar, se eu não me informo, nem me formo, obviamente, amigo Eternauta, por mais que eu queira que Ele me ajude, se eu não o ajudo a Ele a ajudar-me a mim, não tenho qualquer hipótese. O melhor exemplo que eu posso dar para acabar, para acabar esta nossa conversa de hoje, o melhor exemplo que eu lhe posso dar é precisamente este. Como é que eu posso pedir a Deus para que, imagina, isto é um exemplo infeliz, porque de facto até nem é o melhor exemplo, mas como é que eu posso ter possibilidade de ganhar o euro milhões se eu não jogo? É que se eu não jogo, por mais que reze a Deus para me calhar a mim, não calha. Não calha. Deus tudo pode. E Ele até poderia, de facto, fazer as coisas de uma maneira extraordinária, mas como norma não faz. Como norma, serve-se das coisas normais, serve-se dos acontecimentos ordinários, e às vezes extraordinários, para nos dizer aquilo que nós muitas vezes fazemos ouvidos mocos. É isto que eu penso. E penso também que o amigo internauta, se calhar, e se calhar, sem ser se calhar, concordará comigo. Não lhe parece? Bem, olhe, até um dia destes. E aí E aí E aí E aí E aí